Dos 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes foi o primeiro a ser confirmado e assume o comando do Ministério da Economia, uma fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Trabalho e Indústria e Comércio Exterior, e que também agrega a Receita Federal. Mestre e doutor em Economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, Paulo Guedes terá a tarefa de reerguer a economia do país, que no último ano cresceu um pouco mais de 1%. Além dos desafios de estimular o crescimento econômico, o novo governo terá que superar as contas públicas no vermelho, previsto em 159 bilhões de reais, e um país com mais de 12 milhões de desempregados. Ao assumir o Ministério da Economia, Paulo Guedes empossou os novos secretários. O economista Marcelo Guaranis será o secretário-executivo. Valdery Rodrigues Júnior assume a Secretaria-Geral da Fazenda. Esteves Conago, ex-ministro do Planejamento do Governo de Michel Temer, é o secretário-adjunto de Fazenda. Paulo Webel, o secretário-geral de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Gleison Cardoso Rubim, para secretário-geral adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Carlos da Costa, para secretário-geral de Produtividade e Competitividade. Marcos Sintra, secretário da Receita Federal. Rogério Marinho, o secretário de Previdência e Trabalho. Marcos Troiojo, assume a Secretaria de Comércio Exterior. Também foram definidos outros nomes para a equipe econômica. No Banco Central, Roberto Campos Neto, que terá status de ministro. No Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Joaquim Levi, comando o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A presidência da Caixa Econômica Federal fica com Pedro Guimarães. E no Banco do Brasil, o presidente é Rubens Novaes. Carlos von Dolinger assume o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Na Petrobras, Roberto Castelo Branco. E na Secretaria-Geral de Desestatização, Salim Matar. Não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro. Porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos. O ministro da Economia destacou quais são os pilares para que a economia volte a crescer. O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, Marcos Sintra, a simplificação, redução e eliminação de impostos. Paulo Guedes também falou sobre a reforma da Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. Essa primeira grande despesa, que é a despesa da Previdência, é o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses, à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente.